MÚSICA 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 Fala, rapazada, beleza? O VEQUI, SOREM VINDOS A MAIS UM VÍDEO E BOM, PESSOAL, HOJE TAMOS AQUI NAMENTE QUE É UMA SÉRIE DE DIGIMON, NÉ? E MÚSICA, HOJE NÃO VAI SER UM EPISÓDIO DA SÉRIE VAI SER MAIS UM EPISÓDIO BÔNUS, NÉ? QUE MÚSICA, EU NÃO SEI SE CEREM QUE EU CONTINUE COM ESSA SÉRIE, OU NÃO, TÁ LIGADO? EU TÔ PENSANDO, EU NÃO SEI CÊS ACHE QUE EU PARO ELA? QUE EU CHAMO MAIS GENTE PARA PARTICIPAR? QUE QUE VOCÊS ACHAM, MÚSICA? TIPO ASSIM, EU QUERO CONTINUAR, MAS EU QUERO O FEEDBACK DE VOCÊS, SABE? TIPO ASSIM, TODOS OS DÍAS 3h30 VAMOS SER DIGIMON AQUI NO CANAL ENTÃO QUERO TODOS OS DÍAS 3h29 TODO MUNDO AQUI NO CANAL O QUEM NÃO PODE 3h29 COMO CHEGAR DO COLÉGIO VEM AQUI NO CANAL ASSISTIM A SÉRIE DE DIGIMON PORQUE, MEU, É UMA SÉRIE QUE EU QUERO MUITO FAZER COM TODO MUNDO AQUI NO CANAL TÁ LIGADO? EU NÃO SEI, CÊS QUEREM QUE EU CONTINUO OU NÃO SABE? HOJE NÃO VAI TER EPISÓDIO, VAI SER MAIS EPISÓDIO BÓNUS ENTÃO MEU, EU PRECISO SABER DE VOCÊS CÊS QUEREM QUE EU CONTINUO A SÉRIE AQUI DE DIGIMON? SIM OU NÃO BELEZA? PORQUE, É MUITO IMPORTANTE E EU PRECISO MUITO SABER, TÁ LIGADO? EU PRECISO MUITO SABER PRA CONTINUAR PRA CONTINUAR, PRA CONTINUAR PORQUE, VOCÊS QUE FAZEM A SÉRIE OLhendo a nada, eu gravar 90 mil episódios E, tipo, vocês não curtem, TÁ LIGADO? ENTÃO EU PRECISO SABER A OPINIÃO DE VOCÊS Eu vou tacar uma bola de neve naquele DIGIMON Vamos ver se eu acerto Tirei vida Será que eu posso matar o DIGIMON assim? NOSA Vamos ver Vamos matar um fraquinho aqui Ah, não, não tirei vida Ah, tá bom Então, meu, deixem nos comentários, galera A sua opinião E é isso aí, beleza? Então, eu quero saber Conto com vocês aí embaixo E tamo junto, galera Já saiu um vídeo no canal hoje Pokémon Go Então confere aí E é nóis, demorou, galerinha? Então é isso aí Um beijão pra vocês E tamo junto